O Enzo está aqui separando as moedinhas para pôr no cofrinho do Enzo. Ó, o cofrinho do Enzo. O Enzo está contando as moedinhas. Dez, oito, nove, dez. Sabe quanto está bonito, Enzo? A cama não vai valer. Não, primeiro, vem cá para mostrar para os amiguinhos. Vamos separar as moedinhas de cinco centavos. Cinco de cá e dez de cá. Ó, essa aqui é dez, põe aqui. Essa é dez, põe de cá. Essa é dez, põe de cá. Dez aqui. Dez aqui. Dez aqui. Ó, que susto, que barulho é esse? Papai, não precisa assustar não com esse barulho. Ai, monstrinho. Ó, de cinco centavos aqui, cinco centavos aqui. Agora nós vamos contar primeiro aqui, ó. Dez, o Enzo vai contar com o papai. Não, não vai valer. Esse livro. Isso, nós vamos fazer daqui a pouco, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, itenta, noventa. Um real, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos um real para colocar no cofrinho do Enzo. O Enzo vai colocar agora. Para toda turminha ver. Pode colocar agora. O Enzo vai pôr a primeira moedinha no cofrinho. A segunda. Para nós fazer desenhos. O Enzo está colocando todas as moedinhas do Enzo. No cofrinho do Enzo. O Enzo vai fazer um helicóptero. Vai desenhar um helicóptero. Daqui a pouquinho. De moeda. De moeda. E o Enzo está juntando as moedinhas para comprar um presente. Até o final do ano, o Enzo vai encher a garrafinha e vai juntar outras garrafinhas para encher. E compra um presente para o Enzo. Ele está guardando as moedinhas. Aí mais uma aqui. Não, não vai guardar ela não. Fazer o helicóptero. Vai fazer o helicóptero com a moedinha? Aham, me dá o papel. Olha aqui o papel. Olha aqui o papel. Ah não, é o preto. Esse? Aham. Olha lá. O Enzo vai fazer um helicóptero. Com a bolsinha que veio o dinheirinho. Ah, essa vai fazer reta. Olha lá. Que bonitinho. Esse é o Enzo. Miguel está colecionando as moedinhas. E brincando de desenhar. E brincando com balões também. Que o papai trouxe para o Enzo. Tchau galerinha. Tchau amiguinhos. E o Enzo não assusta não? Você ouve uma avói falando assim? Oi. Oi. Está ficando bonito hein. Está concentrado aqui no desenho mesmo. Miquel. Vai fazer. O que não vai fazer agora? O que o Enzo vai fazer agora? Para os amiguinhos. Ana vai fazer. Oi vovó Liana. Oi vovô Neo. Oi locutor. Oi ganzela. Oi tia branca. Oi Daniel. Oi Davi. Oi Daniel. Oi Daniele. Oi Daniel. Daniela. Daniel. Davi. Daniel. Daniel. Cuidado com esse dinheirinho. Não pode colocar na boca. É perigoso. Ok? Perigoso. Perigoso. Tem que colocar só no cofrinho do Enzo. Com a frente de moedinha do Enzo. Tchau tchau. Amiguinhos. Tchau tchau amiguinhos. Ana vai fazer uma bolinha. Vai fazer uma bolinha com a moedinha. Com a supervisão. Supervisão de um adulto. Papai está olhando o Enzo brincar aqui. Porque é muito perigoso brincar com a moedinha. Tchau. Tchau.